Pessoal, vocês viram o ano inteiro eu falar sobre como escolher as corridas, viram eu falar sobre segurança, agora é ir pra pista, tá? É ir pra pista, fazer dinheiro, vocês já sabem como escolher as corridas, vocês já sabem, a maioria dos motoristas já sabem, acho que hoje é o dia da gente faturar e faturar bastante. É de 60 reais a hora pra cima, tá? Tenta se manter ali onde tu quer, usa os recursos que tu sabe que pode usar, explora o aplicativo, tem demanda na tua cidade? Vai. Não tem? Cara, fica em casa, vai curtir com a família. Ai, Marcelo, na minha cidade tá tudo branco, tá o leite, cara. Tava o leite o dia inteiro, agora é o horário que tem que começar a dar movimento. Se não der, meu, vai pra casa, enche a cara, fica com a família, toma uma canje de brina, uma cerveja, tora o espumante, era isso aí. Olha só, pessoal, o local que eu quero rodar agora é a região central, ou seja, tem dinâmica em toda a cidade, tá? Mas aqui nessa região aqui, central, e aqui zona sul, é onde tá a dinâmica maior. Eu tô queimando já o segundo direcionamento, e aí tá tocando corridas assim, um quilômetro pra buscar, um quilômetro e meio, igual essa aqui, um quilômetro e quatrocentos. Porém, eu vou ganhar 19 reais nessa corrida aqui, pra rodar dois quilômetros, por exemplo. Então assim, é o tipo de corrida que eu quero fazer. Porque, em contrapartida, ele tá me mandando corridas pra Cachoeirinha, gravata aí, por 35 reais. Vocês acham que eu vou querer rodar 20 km, 25 km, pra ganhar 30 reais? Ou eu vou querer fazer esse tipo de corrida aqui? Pô, só um pouquinho, né? 234 reais depois, em 11, 13 corridas, né? Peguei uma agora pra zona sul, tá, gurizada? E, o que que eu vou fazer agora, tá? Vamos curtir a ceia com a família. Afinal de contas, afinal de contas, olha só, por que que eu vou curtir a ceia com a família? Porque o movimento, a demanda, começa a diminuir agora, e vai melhorar só ali, perto da meia-noite, e depois da meia-noite, tá, gurizada? Ou seja, o melhor da festa eu peguei agora, né? Esse ano, deixa eu até ver... Esse ano, pessoal, teve uma demanda muito boa, antes que... Teve anos que não tava tendo essa demanda, que teve hoje, assim, né? Antes do horário das festas ali. Tava sempre meio fraco, assim, nos outros anos. E esse ano deu uma demanda gigante. Foi bem boa, deu pra fazer bastante... Imagina, 250 reais pra fazer antes da ceia. Muito bom, gurizada. E rodando 70, 80 km até agora. Esse foi o Natal desse ano. Ele até superou as minhas expectativas, tá, pessoal? Natal de 2022, eu tava pensando... Os natais anteriores, todo ano, tava diminuindo aquela demanda, assim, que a gente esperava, aquele boom no horário ali das 18 horas. Inclusive, quem me segue lá no meu Instagram, o arroba marcelouberforadacurva, eu desenhei praticamente... O pessoal, tudo me pergunta, como é que vai ser a demanda do Natal? Quem me acompanha no Instagram, eu desenhei praticamente e foi exatamente o que aconteceu. Com a minha experiência que eu tenho aí, né? Mais de seis anos e meio dirigindo pelos aplicativos, tá, gente? Eu até tava lembrando desse fim de semana. Teve um ano que eu dirigi uma madrugada do Natal só pelo Cabify. Foi uma experiência bem bacana. E, gente, o que eu quero dizer pra vocês com esse vídeo? Foi um Natal que deu uma melhorada, melhorou, na minha opinião, aqui em Porto Alegre, por exemplo. A minha expectativa era um, pensei, ah, vai dar aquela diminuída, vou ter que escolher as corridas longas, que nada. Eu consegui trabalhar, olha só, gente, consegui trabalhar só na região do Moinhos de Vento. Escolhi uma região pra trabalhar. Eu queimei direcionamentos. E um detalhe, usando direcionamento que tu já diminuiu o teu leque, eu tirei a opção dinheiro, não trabalhei praticamente com dinheiro. Peguei duas corridas dessas de 22 corridas. Peguei apenas duas corridas em dinheiro. Uma delas, uma delas, a pessoa fez piques, outra não pagou direitinho. Feitinho, tá? E eu consegui botar filtro de nota. Olha só, gente. Obviamente, porque é no Natal. Mas eu usei essa estratégia principalmente visando, obviamente, a segurança. E visando não se incomodar. Fui pra casa ali, era cerca de 10h30 eu tava em casa. Fiz a ceia com a família. Meia-noite e meia, mas eu fiquei duas horas com a família. Meia-noite e meia eu fui pra trabalhar. Fui pra rua de novo pra trabalhar. E visando aquelas corridas aí sim, né? Tentando pegar esse tipo de corrida aqui. Que eu rodasse bem pouco. Tanto é que meu KM foi 201 KM rodados. Pra fazer quase 500 reais. Foi 2,50 KM. E o carro fazendo a média ali de 15 km por litro. Certo? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Depois eu esqueço. Tem que estar editando o vídeo. Então ali, ó. 15 km por litro. A gente sabe que é meio mentiroso. Então deve ter feito a média de 14. Pra rodar na noite ali. E um pouco ali no início da noite. Então foi muito bom na minha opinião. Mas eu já quero saber assim, ó gente. De vocês. Como é que foi na sua cidade? Antes, gente. Eu vou te dizer uma coisa, ó. É pleno Natal. E os caras simplesmente... Ai, que não sei o quê. E só reclamam, gente. Porra, meu. Se tu vai reclamar no Natal, o que vai sobrar pro resto do ano? Ah, porque não sei o quê. Aí outros diziam lá. Por isso que vocês mostram ganho. Que a Uber não aumenta. Tarifa. Esses caras que ganham tarifa. Eu acho que eles têm que ganhar um salário mínimo. Bota pra CLT, gurizada. Pelo amor de Deus. E só reclamam. Cara, Natal. Fim de ano. Os caras só reclamam. A galera só foca no problema. O problema nem veio ainda. Eles estão focados no problema. Então, gente. Pra mim, na minha opinião. O Natal foi muito bom. Certo? Foi muito bom. Deu. Dá pra ganhar dinheiro. Quem focou, ganhou dinheiro. Até comenta aqui como é que foi nessa cidade. A gente sabe que teve cidades que os aplicativos não deram promoções. Porto Alegre. Esses ganhos foram excelentes. Sem promoção. E aí a Uber, o algoritmo já sabe. Ó. Os caras conseguem ganhar bem. X horário. Não precisa promoção. É mais ou menos isso aí. Pô. A galera tudo reclamaram. E as promoções. Não teve promoção. Teve cidades que eles sim botaram promoções. E outras que eles não botaram. A maioria eu acho que não botaram agora nos últimos dias. Porque sabiam. No dia 24. Porque sabiam que ia dar um bom do movimento. Mas eu quero saber aí na sua cidade como é que foi. Foi bom? Foi ruim? Esse Natal foi pior do que o dos outros anos? Foi melhor do que o dos outros anos? Na sua opinião? O que você achou? E se você gostou do conteúdo, já deixa o teu like. Te inscreve no canal. Ativa as notificações. Sempre que eu largo um vídeo novo, vai estar aparecendo para você aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva! Fora da curva! Fora da curva!